Boa noite! Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Eu gostaria, nesse momento de oração, que você abrisse. Abra, por favor, a sua mão, a mão que você escreve, a mão da sua força. Qual é a mão que você escreve? Então, eu gostaria que você abrisse essa mão, que eu quero profetizar algo na tua vida. O Espírito Santo falou isso ao meu coração minutos antes de eu entrar aqui. Eu vou orar por você com toda a fé do meu coração. Por esses dias, Deus irá trazer uma benção e colocar em tuas mãos. Para alguns aqui, será uma chave. Para alguns aqui, escute o que eu estou falando, porque isso vai servir de testemunho. Para alguns, será uma chave. A chave de uma casa, a chave de um imóvel, a chave de um automóvel, a chave de uma moto. Para outros, será a liberação de uma causa na justiça. Um dinheiro que estava travado, que estava difícil de ser liberado e até mesmo impossível. para algumas pessoas, será uma aliança. Uma aliança que tem a ver com vida sentimental. Eu vou orar nessa noite com toda a fé do meu coração. Eu estou nesse momento em jejum. Eu vou orar. Vou te ensinar um ato profético. Se você conseguir fazer o que eu vou te falar, você irá fazer, tenha certeza que por esses dias, uma benção. E essa benção trará muita alegria para o teu coração. Essa benção trará muita alegria para o teu coração. Essa benção, através dessa benção, o nome do Senhor será glorificado. e digo mais. Digo mais. Você vai ter condição até, porque alguns aqui, a benção que virá para a sua mão é financeira. Você terá a condição de ajudar pessoas que você ama, pessoas que você sempre quis ajudar e você não tinha condição. Você crê? Você toma posse dessa profecia, dessa palavra? Eu quero que você escreva aí abaixo nos comentários o nome disso é legalidade espiritual. A benção do Senhor virá para as minhas mãos. A benção do Senhor virá para as minhas mãos. A palavra de Deus diz, abençoarei as obras das suas mãos. A palavra de Deus também diz que Deus iria nos abençoar e quebrar e desfazer todos os males que estivessem sobre as nossas mãos. Você já observou que tem pessoa que onde coloca a mão a coisa trava? Onde coloca a mão as coisas travam, dão errado? Tem gente que espiritualmente tem a mão tão pesada espiritualmente que talvez alguém já passou por isso. Eu já vi relatos disso, de pessoas que foram cortar. Isso acontece mais com mulheres, cortar cabelo com uma pessoa. Inclusive eu lembro de uma ovelha que falou comigo há um tempo atrás. No atendimento ela falou comigo, pediu oração porque ela foi cortar o cabelo com uma pessoa. E a pessoa cortando o cabelo, olhando para o cabelo dela, elogiando, falando muito bem do cabelo dela. Que cabelo lindo e elogiando e cortando o cabelo e dizendo, não, seu cabelo é muito bonito. Ela falou, depois daquele dia, depois daquele dia, meu cabelo nunca mais foi o mesmo. Meu cabelo nunca mais foi o mesmo. E eu sinto que ali foi uma obra de inveja, ela falou comigo. Aquelas palavras não estavam sozinhas, meu bispo. Aquelas palavras estavam cheias de inveja contra a minha vida. Eu me senti mal, me senti pesado naquele dia. Isso existe. Você sabia disso? Então tem gente que onde coloca a mão, as coisas dão errado, as coisas travam. Existem pessoas que têm a bênção de Deus. Que onde coloca as mãos, tudo dá certo. Onde coloca as mãos, tudo dá certo. A bênção do Senhor entra com providência. Quero orar pedindo a Deus isso por você. Amém? Eu quero orar o Salmo 23 com você com a mão assim, aberta. Quero orar o Salmo 23 com você com a mão aberta para receber essa bênção, essa vitória. E você vai lembrar dessa oração porque vai ser testemunho para a sua vida. Você que está entrando aqui nessa noite pela primeira vez, que o nosso Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te proteja. Eu digo isso aqui sempre, que aqui não é sobre religião, aqui não é sobre placa de igreja. Deus está trazendo você em uma corrente de oração. E se Ele está fazendo isso é porque Ele quer te ajudar, Ele quer cuidar de você. Aliás, Ele já está cuidando de você ao trazer você aqui. Eu vou orar por você. E se você diz assim, bispo, ore e continue orando porque eu necessito muito de oração. Então, olha o que você irá fazer. Aqui abaixo, olha aqui abaixo. Você verá a palavra inscrever-se. Consegue ver? Você vai clicar. No exato momento que você clicar, o seu nome completo será registrado nesse canal que é uma corrente de oração. A partir desse momento, sempre eu vou estar orando aqui pela tua vida. Sempre que eu entrar aqui, seu nome será apresentado em oração. Já são mais de 24 milhões de nomes que eu oro todos os dias aqui. Três vezes ao dia. E eu vou orar pela sua vida também. Tá bom? Tá certo? Clique na palavra inscrever-se. E eu peço que você clique também no símbolo do gostei. Eu quero fazer uma oração, mas eu vou dar uma direção para você. Eu estou em jejum e eu vou estar em jejum até a meia-noite. Então, eu quero que você, eu quero que você preste atenção na direção que eu vou dar. Terminando aqui, eu vou orar o Salmo 23, você com a mão aberta. Terminando aqui a oração, você tem Instagram? Se você não tiver, não tiver como me mandar, amém. Mas se você tiver como me mandar, eu creio que a maioria das pessoas que estão aqui já sabem qual é meu Instagram. Acho que, com certeza, até me seguem no Instagram. Eu quero que você mande para mim a foto da palma da tua mão, tá? A foto da palma da tua mão. A mão que você escreve. A mão da sua força. Até a meia-noite eu vou estar em propósito de oração. E esse celular que eu estou falando com você agora vai chegar às fotos através do Instagram. e eu vou estar apresentando, a partir de agora, depois da oração, de hora em hora até a meia-noite, eu vou estar levantando esse aparelho para o céu. Porque não tem como eu abrir todas as fotos. São mais de um milhão de fotos que vai chegar. Então, eu vou estar levantando para o céu. E Deus, nosso Pai, que sabe de todas as coisas, Ele vai abençoar. Eu quero apresentar a foto da mão de todas as minhas ovelhas. Meu bispo, não tenho Instagram, não sei. Não tenho Instagram e não sei como fazer. Como uma ovelha, uma vozinha que falou comigo. Ela disse assim, eu ouço o Senhor. Ela tem 80, acho que é 80 anos, se eu não me engano. Ela disse, eu ouço todos os dias o Senhor. De manhã, à noite, meia-noite. Faço tudo que o Senhor ensina ali, escrevo. Só não sei mandar foto. Só não sei mandar foto. Então, se a ovelha que não sabe, tiver algum familiar perto, pode pedir para ele mandar a foto pelo Instagram dele. Tá bom? Tá certo? Eu vou estar orando. Eu vou estar pedindo. Eu vou estar intercedendo. Quem não sabe qual é o Instagram? Instagram Bispo Bruno Leonardo. Tá certo? Antes de orar, eu quero ouvir aqui, falando em testemunho. Eu quero ouvir aqui um ou dois testemunhos, porque bênção chama bênção, não é verdade? Bênção chama bênção. Então, eu quero ouvir aqui um ou dois testemunhos e depois nós vamos orar. Inclusive, você que tem testemunho para contar das orações e você quer enviar o seu testemunho, e você deve enviar, porque bênção chama bênção, o número é 719-99-27-95-94. Tá bom? 719-99-27-95-94. Você manda um áudio resumido aqui o testemunho. Esse aqui é 58 segundos, tá vendo? É rápido. Outro aqui é 50 segundos. São rápidos os testemunhos. Você manda o seu áudio, abaixo você escreve a palavra testemunho. Eu vou ouvir aqui com todos. Tá bom? Vamos ouvir então. Bom dia, meu nome é Emily Marcela, sou de Paruaro, Pernambuco. Pernambuco. Eu vou contar meu testemunho. Ontem, quando o senhor colocou o carneiro no Instagram, mais que vencedores, eu adquiri o meu com o propósito de Deus tomar providência em um processo que eu tinha na justiça, que eu falo que estava ofertando. Era muito baixo, já tinha tido duas audiências e já tinha ido para a mão do juiz. E eu estava aguardando uma resposta e disse, Senhor, faça do seu jeito, não do meu jeito. Importante. O que o senhor quiser para mim. Faça do seu jeito. Está bem feito. Amém. E Deus tomou providência e quando foi hoje, pela manhã, eu tive a surpresa, recebi a bênção. Meu processo deu certo, graças a Deus. Glória. Eu já vou receber. Glória a Deus. Glória. Eu só tenho que agradecer, primeiramente, a Deus e, segundo, a você, por todo o ensinamento. Eu já disse que te amo. Te amo, meu bispo. Eu também te amo, ovelha querida. Que testemunho lindo. Deus abençoe a todos os mais que vencedores. Você tem muitas pessoas que perguntam, até mesmo no Instagram. Tem gente, ovelha, que entra lá e diz, como é que eu adquiro o carnê? O carnê está lá. É no link, nos stories. Todos os dias eu coloco o link lá de que o seu carnê é mais que vencedor. É só você clicar. E o seu carnê vai chegar na sua casa. Você, quando for pedir, você faz um propósito com Deus e fala para Deus. Senhor, estou adquirindo por tal área da minha vida. Eu quero ser mais que vencedora, mais que vencedor em tal área da minha vida. Pode ter certeza que você terá um testemunho para contar. Tá bom? Vamos ouvir mais um. Boa noite, senhor bispo. Daqui quem fala é a vossa ovelha, Carla Marisa, daqui de Angola. Sou angolana. Angola. Sou sua ovelha desde... Glória. Desde o inimigo cristiano, no princípio do ano, por intermédio de uma amiga minha que me enviou o link do senhor bispo e passei a acompanhar até hoje. Vim contar um testemunho da campanha de Daniel, da oração de 21 dias. Aí eu vou encontrar... Essa campanha eu fiz diretamente para a minha família. E graças a Deus, no dia 31 de julho, antes de acabar o mês, eu recebi uma grande notícia através do meu irmão Cassuli que a campanha de Daniel deu certo e que ele conseguiu... Glória a Deus. ...emprego. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Para a glória do Senhor. Fiquei muito, muito feliz por ele e por nós. É isso. Já te disse que te amo, Senhor bispo. Também te amo, ovelha querida. Que testemunho lindo. Um abraço para todas as minhas ovelhas queridas e amadas de Angola. O YouTube, ele nos mostra, ele envia relatório através do aplicativo de onde existem pessoas nos assistindo. E assim, nos últimos meses, o número de ovelhas em Angola, em Luanda, cresceu muito. Esses dias eu estava falando até com a minha equipe que eu fiquei assustado com o número de pessoas em Angola e em Luanda que estão assistindo. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. Eu estou aqui no Brasil e tanta gente lá em Angola, em Luanda, ouvindo a palavra. Então, eu já até pedi. Eu já até pedi para a minha equipe ver a possibilidade de como fazemos para ir lá. Eu quero muito. São dois... Eu quero ir em Portugal, fora do Brasil, os primeiros lugares que eu quero ir pregar. Quero encontrar minhas ovelhas. Portugal, Angola, Luanda. Olha, vai ser lindo para a glória de Deus. Amém? Nosso Deus é fiel. Um abraço aí para todas as ovelhas de Angola, de Luanda. Continuem compartilhando muito as orações para que o número de pessoas a cada dia que venha a ser alcançada pelo poder de Deus cresça mais ainda aí. Tá bom? Amo vocês. Um dia eu vou estar aí e o nosso encontro será lindo para a glória de Deus. Amo vocês. Nós vamos agora orar. Nós vamos agora orar o Salmo 23. Orar com uma mão. Vou colocar o fundo aqui. Fiquei emocionado que esqueci aqui até do fundo. Musical. Eu tenho um sonho. São lugares que eu tenho um sonho de ir levar a palavra de Deus. e Deus está cumprindo porque a cada dia o número de ovelhas está crescendo lá. E eu creio que vai ser lindo o que vai acontecer. Pode ter certeza. Nós vamos orar. Eu vou orar o Salmo 23. Quero que você abra a sua mão no momento que nós orarmos o Salmo 23. Você vai abrir a tua mão. A bênção vai chegar. Terminando aqui, depois que você compartilhar, não esqueça. Envie a foto da mão que você escreve lá para o meu Instagram. Ah, para eu não esquecer. Vou falar aqui só agora, viu? Porque eu já falei que não vou falar muito aqui sobre isso. Porque senão eu me perco aqui. É muito lugar, é muito endereço. Não tem como. Mas vou falar só agora. Ovelhas de Camassari. Sexta-feira agora, 19 horas, eu estarei com vocês. Ovelhas da cidade de Camassari. No Clube Social Avenida Leste, sem número. Fica em frente à Faculdade Famec. Então, vocês de Camassari, fiquem atentos, atentas ao meu Instagram lá. Porque é lá que tem tudo direitinho, o endereço e a senha que eu vou liberar. Tá? Vou levar a pulseira do Salmo 91 para todos vocês. E, no sábado, será em Santo Antônio de Jesus, espaço Villa Music, 19 horas. Vou levar também a pulseira. Quero todas as minhas ovelhas de Camassari, sexta-feira e sábado, de Santo Antônio de Jesus, comigo lá. Tá bom? Será lindo. E, no final do mês, não sei se é data, não sei se é dia 24, não lembro. Será em Teresina. Atenção, ovelhas de Teresina. Vai ser lindo. Nosso reencontro. Já fui uma vez em Teresina. Vou mais uma vez agora. Fui no ano passado. Vou mais uma vez agora. Será lindo. Então, todos vocês já fiquem atentos, olhando lá, porque vamos ter muitos lugares. Por exemplo, hoje mesmo eu pedi para a minha equipe ver lá na Paraíba, lá no João Pessoa, né? João Pessoa. Lá tem um centro de convenções. Pedi para olhar lá, para em breve fazermos a visita do profeta lá. Então, todas as ovelhas, sempre olhe o Instagram, olhe as datas, porque a sua cidade vai chegar também. Tá bom? Tá certo? Nós vamos agora orar com muita fé. Vou colocar aqui ao fundo de oração. Ore comigo com muita fé. O Salmo 23. Abra a mão que você escreve, a mão da sua força. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Feche essa mão e declare. Eu creio que por esses dias uma grande bênção chegará em minha mão em nome do Senhor Jesus. Com muita fé, ore assim comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado. Seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder. A honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Receba, toma posse. Por esses dias uma grande bênção virá em sua mão. Compartilhe, ovelha querida, com todas as pessoas que você ama. Que cada compartilhamento venha a ser uma bênção que você está enviando. Uma bênção que voltará em dobro para a sua vida. E não esqueça, terminando aqui de compartilhar, vá no meu Instagram e envia a foto da mão que você escreve. Vou estar apresentando de hora em hora até a meia-noite. Tem bênção para chegar na tua mão. Amém? Glória a Deus. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.